E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Aqui é o Serjão, tô aqui para dar mais uma dica sobre cromatismo no blues. Aproximação cromática na tônica e quinta. Hoje a gente vai fazer no tom de si bemol. Antes eu gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. E quem quiser se aprofundar no assunto, estou disponibilizando vários assuntos aqui, sobre ritmos, sobre técnicas e faça como a maioria aí, tá? E respondendo a alguns aí, assim que der eu abro turma. Por enquanto agora eu não tô podendo, tá? Mas aqui eu já vou dando dica, a hora que tiver um número considerável de alunos, a gente vai eleger cada assunto aí, né? E vamos analisar ele a fundo, certo? Então é isso aí, hoje a gente vai fazer o blues de aproximação cromática, tônica e quinta. Mais um exemplo de como desenvolver a linha no tom de si bemol. E aí 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 Existem várias possibilidades, o importante é ficar atento com a tônica e quinta e o cromatismo, low cromático e high cromático, que é o cromatismo por baixo e o por cima, certo? Tem que mentalizar isso aí, essas são as coisas que tem que ficar decorada, a ideia é que vai em cima da linha, depois de desenvolver a linha, você vai desenvolver da forma que você achar melhor, você não pode copiar isso aqui e sair fazendo isso aqui, isso aqui é a ideia, porque se você copiar essa ideia e decorar ela, ficar fazendo só essa, você não aprendeu, pode usar a sua ideia ali em cima, desde que você conheça o conceito, aí você tem que colocar a sua, né? Mas o interessante aí é que quando chegar lá na hora você sabe que você tem tônica, quinta, oitava, no último caso, pra poder se valer, né? E aí colocar um cromatismo, até ir aprofundando, né? Mas o interessante agora é isso aí, transpor pra outros tons, tá? É muito importante, intervalo, é tudo na música. Isso aí. Bons estudos, música sempre e Deus eternamente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto